No 16, no campeonato africano, foi considerada inclusivamente a melhor jogadora africana em 2018, onde apontou 5 golos nos 5 jogos que cumpriu pela seleção do Benfica. Tira o cruzamento, Diana Gomes a afastar-me no centro da área, olha Dolores, deixar a bola bater no chão, acaba por ficar Vanessa com a posse de bola, a colocar em máquina, ali carregada por Pauleta, acaba por arbitrar a sinalar uma falta, agora poderia ter deixado de seguir, mas a querer mostrar ali quem manda. Temos o Xendo, cá está ela. Na zona do meio campo, onde o Benfica demonstrou nesta segunda parte, nós fizemos alterações, foi atleta por atleta, posição pela posição, e não acrescentámos em termos estratégicos, não tivemos. Bem, agora Kina, dar para o Xendo, olha o Sporting de Braga, o cruzamento é feito para Regina, o desvio. E a coloca a bola na área onde aparece. Atenção ali, esta segunda bola ganha por o Xendo, tem Daniusco ao lado, prefere jogar em Dolores, está a ser agarrada por Darlene, que acaba entre os seus postos. Ela que bate, a frente para o Xendo, termina bem a Nigeriana, deixa na Venezuela, Helena Daniusco, Rodrigues, faz o passo para o meio, tentava servir a Ana Kina, ainda recupera a Ana Kina, excelente. Vai tentar explorar a linha a Ana Kina, permite se lançar para um ataque. Já não deixaram em Rayane, Rayane para a Francisca. A devolver bem em Rayane, tira agora o cruzamento, vai aparecer o remate de um Xendo ao lado, o que grande jogada do Sporting de Braga, a pecar agora na finalização, o Xendo esteve na cabeça, um grande lance para empatar a partida, a bola sai ao lado de uma lisa defendida por Dani, mas bem, o Sporting de Braga, na combinação, na triangulação entre as três atletas, grande cruzamento de Rayane e o Xendo tinha tudo para fazer o gol, saiu ao lado. Ela tem que cabecear a bola para o lado de onde ela vem, e aí ataca a bola. Ana para a Lúcia, fez um passo autêntico ao jogador do Benfica, recupera ainda o Xendo, tenta furar o Xendo, ela é agarrada, ainda consegue passar o Xendo, pede o apoio da Aniusco, mas a Ana Ceixa vai ali com tudo. Olha a Francisca, tenta o passo para a Regina, não entra o passo, acaba por recuperar ainda a Francisca, deixa-me o Xendo, pode ganhar espaço para o remato, o Xendo vai fazê-lo, mas há um corte de Catarina Amado, sobra ainda para a Daniusco. A equipa do Benfica, os poucos que se deslocaram, estão na bancada. De jeito de comentário final, Aldas, só este lance, o passe do Xendo, mas fácil para Dani resolver com os pés.